oi tudo bom como se chama fabiola fabiola o que vai acontecer aí vai dar um saltinho né ae vai pular do avião primeira vez que foi a idéia de pular do avião ae foi minha mesmo esse aqui vai também ae foi incentivado pela fabiola de ontem pra hoje ó lá pegou aí vamos ver se você gostar com o pé dela vai pagar e tem alguma coisa para falar para a galera que está vendo o vídeo aqui é só aguardar agora né é isso aí vou soltar ae garoto ae ae a lei que a cabeça do avião e aí E aí, Patrila! E aí E aí Gostou? Delícia, delícia Qual é a melhor parte? Muito bom, é a parte da queda, a primeira queda Isso aí, parabéns Valeu, valeu Um abraço aqui Valeu, Fabi Obrigado Isso aí, bem-vindo à terra Parabéns É isso aí É isso aí É isso aí, bem-vindo à terra